O brasileiro deixa tudo pra cima da hora, não pode. Não pode, de forma alguma. Tem que investir na parte psicológica desses atletas e mais um monte de coisa. Vamos lá então pra final dos 400 metros. Mundial Júnior de Atletismo. Daqui a 20 minutos, hein? Tem a Liga Mundial de Vôlei, tem Brasil. E Sérvia, grande jogo. O Brasil vencendo vai pra semifinal. Opa, parece que tivemos de novo um problema ali na arma de partida. Os atletas já estavam prontos, né, pra ouvir ali o som da arma de partida, né, pra ter aquela reação, aquela explosão. Parece que teve um problema ali, o atleta 897, Aaron Nolan, dos Estados Unidos. Teve um problema ali no bloco de partida. Um dos fiscais tá lá conversando com ele. Olha ali, um cartão amarelo. Não foi considerado aí uma largada queimada, né, mas... E aquele cartão verde ali é advertência pra todo mundo. Pressão aí pra cima do Nolan, dos Estados Unidos. Esse é o número 459, Kiran James. Ele é de Granada. Tem a melhor marca do ano, 45-01. Na categoria Júnior. Ou seja, sério candidato a ser o campeão mundial, hein. Está na Raya 6. Vamos ficar de olho nele. Começando a prova, 400 metros a grande final do Mundial Júnior de Atletismo. Uma volta aí por inteiro na pista de atletismo do New Mountain Stadium. E olha o ritmo que vai colocando o Kiran James de Granada, que é o líder do ranking mundial Júnior desse ano. Ele vem atropelando todo mundo. Número 459. Voando. Dando uma de Usain Bolt. Está passando por cima de todo mundo. Está voando. Está sobrando na turma. Era o grande favorito para ser o campeão. Só que aparece ali um concorrente. Vem ali o Deak Nag da Hungria. Acelera no final pra ganhar a prova. Ainda deu uma desacelerada ali no finalzinho o Kiran James. 45-89. Bem acima da melhor marca dele no ano. A melhor do mundo na categoria, nesta prova, categoria Júnior. Que é 45-01. Mas deu pra vencer a prova, André Domingos. Saiu como campeão olímpico. Como campeão mundial, perdão. Mas fez uma estratégia de corrida errada. Saiu muito forte. Correu muito forte os primeiros 200 metros. E com isso ele não conseguiu virar a metade da segunda prova. Parte da prova. Veio fazendo um pouco de força aí. Quase que o húngaro leva, hein? Poderia ter administrado um pouquinho mais a corrida. É verdade. Começou num ritmo alucinante, né? E depois não teve como dosar, né? É, faltou perna, né? A gente usa esse termo. Faltou perna pro final. Muito bem, ó. Kiran James, 45-89. Marcel Deak Nag da Hungria, 46-09. Errou Nolan dos Estados Unidos, 46-36. Aquele que teve problema no bloco de partida. Chegou em terceiro lugar. Já, já tem a prova feminina. Vamos lembrar hoje mais cedo os resultados dos brasileiros. Semifinal dos 200 metros. A Bárbara Leôncio acabou ficando em quarto na primeira série semifinal. Não classificou pra final. O Jackson da Silva, na sua série semifinal dos 200 metros, acabou queimando. A largada foi eliminada. E de manhã, tivemos Ederson Stefani e João Vitor de Oliveira. Eles não se classificaram nos 400 com barreiras. Essa participação brasileira no dia de hoje. Ali o lançamento do disco. A Pérez, de Cuba. Fez aí o lançamento. Nós vamos aguardar já já a confirmação da marca. Iaime Pérez, de Cuba. É a melhor do mundo esse ano na categoria. 59-30. Ela lançou 56-01. Excelente resultado. Cuba, como sempre, muito forte, né? Principalmente nessas provas de campo, né? Cuba é uma escola mesmo, nas provas de campo, de saltos, arremessos e lançamentos. Eles têm atletas muito expressivos. E já começa desde pequenininho já. Eu tô impressionado com aquela atleta do salto triplo, a Delaynes Alcântara. E ela tem uma marca muito inferior ao recorde mundial adulto, né? Que é de 15-50. Ela tá saltando aqui 13-81. É uma atleta que vai ter um domínio avassalador nessa prova nos próximos anos, né? E é júnior. E só não está nos Grand Prix adulto competindo por causa do campeonato mundial. Eu acredito que ao final do campeonato mundial, ela deve ir embora pra Europa pra competir no circuito europeu. Porque com esse resultado, com essa marca, pelo amor de Deus. É verdade, é uma marca incrível. Londres 2012 é a guarda, hein? Pra buscar uma medalha de ouro aí. Agora 400 metros a final feminina. Margaret Etting, que vai correr na raia 5 da Nigéria. Melhor marca do ano, 51-24. Recordista mundial. Grit Brower, da Alemanha, desde 91-49-42. Também é um tempo impressionante, né? Temos jamaicanas, romena, nigerianas. Nesta prova. Aí exatamente a informação que eu estava passando, né? Da Brower, que é a recordista mundial. Fátima Yusuf, da Nigéria, recordista de campeonato. Melhor marca do ano, Margaret Etting, da Nigéria. 51-24. Está na raia 5. Aí o balizamento. Jodh Ann Muir, da Jamaica. Regina George, dos Estados Unidos. Bianca Rassur, da Romênia. Bukula Apocum Loco, da Nigéria. Margarete Etting, da Nigéria. Chantel Malone, das Ilhas Virgens. Shauna Miller, de Bahamas. Stacey Ann Smith, dos Estados Unidos. Já está escuro lá em Monton, no Canadá. Com chuva, frio. E agora a gente... Olha só aquela nuvem lá atrás, hein? Fica aí aquilo tudo lá de chuva que está prometendo. Aí, Jodh Ann Muir, da Jamaica. O horário de lá é o mesmo do horário de Brasília, hein? A gente cresceu um pouquinho mais tarde lá, né? 8h49. Mas é o mesmo horário do horário nosso aqui do Brasil, o horário de Brasília. Regina George, 52.60. O tempo de balizamento. Bianca Rassur, da Romênia. Aí, Bukula Apocum Loco, da Nigéria. Essa é a detentora da melhor marca do ano, Margaret Atting. 51.24, o melhor tempo do ano feito por ela. Vamos anotar esse numerozinho ali. 4, 8, 7, hein? Pode estar no lugar mais alto do pódio, hein? Chantel Malone, das Ilhas Virgens. Aí, Shauna e Miller, de Bahamas. Stacy Ann Smith, dos Estados Unidos. Grande final dos 400 metros. Mundial Júnior de Atletismo aqui no Sport TV 2. As estrelas do atletismo no futuro. Nas próximas Olimpíadas, campeonatos mundiais, você conhecendo aqui no canal Campeão da Copa. E de novo aquela situação, hein, André? É, ela vai ter que se explicar ali pro juiz ali por que que ela ergueu a mão. Porque tem muito disso, viu, João? Alguns atletas usam disso como estratégia também, porque não estão prontos, não estão preparados. Mas depois, uma vez que você entrou, adentrou ao bloco, você já não pode mais sair. Pois é. Já, já tem a Liga Mundial de Moura aí. Brasil e Sérvia. E amanhã, anote aí, hein? 7 e meia da noite amanhã, o Mundial Júnior de Atletismo ao vivo aqui no Sport TV 2. Vamos ver o cartão que será mostrado para o número 136 ali. É, tchau, não, Miller. Cartãozinho amarelo. Agora sim, vamos aí para a expectativa. Valeu, hein, começou a prova. Final, vale, medalha de ouro, vale o título mundial, 400 metros. Em campo, conquistar o campeonato mundial pode dominar a prova nos próximos anos. Na categoria adulto, Margaret Etting da Nigéria, raia de número 5, é a melhor marca do ano. Vamos ver como ela se sai aí na prova. Será que vai ser superada a Margaret Etting? Agora na curva a gente vai ter noção melhor do posicionamento. Margaret Etting vem voando ali na curva e já desponta na frente Margaret Etting. Shauna e Miller de Bahamas vem na segunda posição e vem para a equilibrada. A disputa é bem mais alta, Miller. Na raia de número 7, está tomando a frente. Margaret Etting, a líder do ranking mundial, sentiu, está mancando. Miller vence a prova atleta de Bahamas, superando a líder do ranking mundial. Shauna e Miller de Bahamas é a campeã do mundo. Margaret Etting da Nigéria sentiu uma lesão ali no finalzinho. Estava mancando no final, hein, André Domingos? Pois é, ela pisou em falso ali, deu um trupicão na pista, se desequilibrou, perdeu o ritmo da corrida, fez também uma estratégia errada de corrida, correu muito forte e faltou perna ali no final. Parabéns para a atleta de Bahamas, que correu certinho, fez uma corrida coesa. Com tranquilidade, veio ali e soube atacar no momento certo, para levar a medalha de ouro e ser campeã do mundo. Olha lá como mancou ali a Margaret Etting, hein. Lembrando que amanhã, 7h30 da noite, de novo, em Mundial Júnior de Atletismo ao vivo, aqui no Esporte V2 para vocês. Dentro de instantes, Brasil e serve a Liga Mundial de Vôlei. Jogaço, Brasil ganhando, vai para a semifinal. Direto de Córdoba na Argentina, já já, Sérgio Maurício, Marco Freitas e a grande transmissão da Liga Mundial de Vôlei. Vamos confirmar aí o resultado da prova. 52, 52, medalha de ouro. O tempo de Schaulner Miller, de Bahamas. E chegou numa tranquilidade incrível, nem parecia que deu uma volta no ritmo de final de Mundial Júnior na pista de atletismo. Olha lá, parece que ela está se preparando para iniciar a corrida, hein. Ali ela tinha acabado de chegar. É incrível quando a gente cruza a linha de chegada, parece que a felicidade explode dentro da gente, nem cansaço você sente. Palavra aí do André Domingos. Medalha de bronze em Atlanta, medalha de prata em Sidney, revezamento 4x100, grande velocista brasileiro. Encerramos a nossa transmissão de hoje do Mundial Júnior de Atletismo. Valeu mesmo, hein, André? Muito obrigado pela presença. Amanhã, 7h30 da noite, estaremos juntos ao vivo no Esporte V2. Vem aí a Liga Mundial de Vôlei, tudo de bom para você. Fique ligado sempre, a boa é curtir o Esporte V, o canal campeão da Copa. Fique ligado sempre, a boa é curtir o Esporte V, o canal campeão da Copa. Fique ligado sempre, a boa é curtir o Esporte V. E com essa imagem bonita da Geisa Arcanjo, que nós vimos ali, fechando o nosso clipe de abertura, a nossa campeã Mundial Júnior. Depois de 16 anos, o Brasil conseguiu uma medalha de ouro no Mundial Júnior de Atletismo, com a Geisa Arcanjo no arremesso do peso. Nós estamos ao vivo com imagens de Moncton no Canadá. Vamos para mais um dia do Mundial Júnior de Atletismo. Estou aqui mais uma vez ao lado do André Domingos. Estamos vendo aí o lançamento do dar da prova do Eptathlon, com a atleta Salander da Suécia, né? Uma das sete provas que compõem o Eptathlon. A Lejuli da França vai também para o seu lançamento. Lembrando que daqui a pouco é um dia muito especial, porque nós vamos ter já já o revezamento 4x100 masculino. Teremos as eliminatórias, revezamento 4x100, que nós temos aí muita história para contar. Medalha de bronze em Atlanta 96, medalha de prata em Sydney, medalhas também em mundiais. E vamos ver aí a nova geração de velocistas brasileiros, que no ano passado conquistaram a medalha de prata no Mundial para menores, né? Ou seja, há uma esperança aí de termos uma sucessão de bons velocistas. É o que nós estamos aguardando. Que a sua geração, André Domingos, Muito boa noite. Tem aí sucessores já visando as competições no futuro. Boa noite, André. Boa noite, João. Boa noite, amigos do Sport TV. Com certeza hoje a gente vai ter o revezamento 4x100, a seleção brasileira masculina correndo, com grandes chances de chegar a essa final e de brigar por uma medalhinha pelo Brasil. É verdade. Olha, nós já tivemos hoje um resultado sensacional com o Caio Bonfim. Caio Bonfim, atleta brasileiro, chegou em quarto lugar na marcha atlética. Quarto lugar na marcha de 10 mil metros, hein? Impressionante. Ele conseguiu o tempo de 41 minutos, 32 segundos e 28 centésimos. Ele que é treinado pelo pai, o João Sena Bonfim. Bomfim, realmente muito interessante. Ele que foi várias vezes campeão aqui no nosso país, de competições estaduais. A mãe dele, a Jeanette Oliveira Bomfim, foi várias vezes campeã brasileira dos 20 quilômetros. Muito interessante aí a participação do Caio Bomfim, que hoje conseguiu esse quarto lugar na marcha de 10 mil metros, hein, André Domingos? É verdade. Foi um resultado excelente. Isso daí só glorifica mais essa medalha, né, que ele poderia ter conquistado. Mas esse resultado do quarto lugar é um resultado muito expressivo, ainda mais na marcha atlética, que a gente sabe que é uma prova que ainda precisa ser um pouquinho mais valorizada dentro do nosso país. E eu queria deixar aqui meus parabéns pra ele e que ele continue nessa pegada. É isso mesmo. Outro resultado legal que a gente teve hoje, o Jean Franchini e o João Vitor de Oliveira passaram pela primeira rodada dos 110 metros com barreiras. O João Vitor foi o segundo na Série 3 e o Jean Franchini ficou em terceiro na Série 4, ou seja, eles estão avançando aí pra semifinal. Nós já temos imagens ao vivo da pista do estádio de Moncton, no Canadá, o estádio da Universidade de Moncton, o estádio New Moncton. O Brasil vai estar aí na disputa com Caio César Santos, Antônio César Rodrigues, Jackson da Silva e o Jean Roberto Franchini. Nós teremos já já a primeira rodada, a primeira bateria eliminatória. O Brasil vai estar na terceira bateria eliminatória, ou seja, vamos ter tempo aí pra conhecer bem os nossos adversários, André Domingos. É verdade, o Brasil vai ter a oportunidade de ver as outras equipes correr, ver o estilo de passagem, ver o tempo, a marca, pra poder fazer uma prova coesa, uma prova muito forte, pra tentar chegar à final. O Brasil terá Bahrein, Espanha, Japão, Grã-Bretanha, Itália, Zimbábado e Alemanha como adversários. Aí o balizamento da primeira bateria. França, África do Sul, Canadá, República Tcheca, Arábia Saudita, Trinidad e Tobago e Jamaica. Jamaica, olha a Jamaica aparecendo ali na raia de número 8, André Domingos. A gente vai conhecendo aí os atletas das equipes que vão participar do revezamento. Ali o tempo da equipe francesa, melhor tempo do ano e o melhor tempo da equipe. Aí o primeiro atleta da equipe sul-africana. A Jamaica que vem correndo pela raia 7 tem um tempo no ano de 40 a 07. Mas nós sabemos que se tratando de Jamaica não dá pra brincar. Eles vêm pela raia 7, vão correr forte, seguido de Trinidad e Tobago que vem correndo pela raia 6. E eu destacaria também a França que vem correndo pela raia 1. Esses 10 são os favoritos pra passar dessa fase. É isso aí. Lembrando que essa é uma rodada eliminatória do revezamento 4 por 100. Informação muito interessante. Olha aí o jamaicano, já dançando, alegre, feliz da vida, descontraído. Todo mundo seguindo o estilo. E o Sam Bolt. Até pra quebrar também os adversários. O cara tá ali na maior tensão. Olha pro lado, vê o cara dançando, sorrindo, tirando onda com a torcida. E deve pensar, esse cara tá maluco. Ele tá certo na vitória. Isso também traz um efeito psicológico. Imagine você, André Domingos, ao lado de o Sam Bolt. De repente, você olha pro lado, tá ele fingindo que é um raio, rindo pra plateia, olhando pra todo mundo e rindo. Como é que você reagiria a isso? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Que isso funciona, viu? Essa pressão, essa autoconfiança acaba acabando com os adversários. Se o adversário não tiver aquela estrutura psicológica forte, acaba sendo derrubado aí pelas brincadeiras dos jamaicanos. Legal. Vamos então para a primeira bateria eliminatória. Revezamento 4 por 100 metros. É o Mundial Júnior de Atletismo. Disputado em Moncton, no Canadá, nesta temporada. Mundial Júnior de Atletismo, que é disputado de dois em dois anos, desde 1986. Valendo, hein? Começando. Sempre uma competição legal, o trabalho de equipe, o momento da troca do bastão é sempre de grande tensão, né? Quantas competições a gente já viu dando errado porque o bastão caiu, ou então houve uma troca e a gente se perdeu. Uma fração de segundos. Ali a gente já tem a terceira equipe começando a correr, a segunda troca do bastão. E vem o time de Trinidad e Tobago e também da Jamaica já disparando na frente. Jamaica e Trinidad e Tobago na disputa final emocionante, espetacular. Rai a 6, Trinidad e Tobago. Rai a 7, Jamaica. E olha aí o pique do jamaicano no final para disparar e conseguir a vitória. Sobrando na turma, a Jamaica no com seu último corredor que mostrou. É o Dexter Lee, né? Que nós vimos conquistar o campeão mundial dos 100 metros. É um atleta que tem tudo para seguir aí essa geração incrível de velocistas jamaicanos. Ele provou porque é o campeão mundial dos 100 metros júnior, hein, André? É, com certeza. O Dexter Lee fez uma prova magnífica ontem, se eu não me engano. E hoje no 4 por 100, a Jamaica teve pequenos erros na hora da passagem do bastão. E isso acabou acontecendo que a passagem ficou lenta e tiveram um pouquinho de aperto aí com o Trinidad e Tobago chegando no pé deles. E a gente vai poder agora acompanhar melhor em câmera lenta, né? Ali a primeira passagem do bastão. A Jamaica já dominava, já estava na frente. E Trinidad e Tobago sempre ali em segundo, né? Essa passagem não foi boa. E aí a última passagem. Que o atleta de Trinidad e Tobago inclusive recebeu igual ali ao Dexter Lee, né? Exatamente. O atleta de Trinidad e Tobago pegou na frente, mas aí, né, passando para Dexter Lee, já veio controlando a prova, olhando no telão, soltando a corrida. É muito bom esse Dexter Lee, hein? Tem só 18 anos, né? Ih, teve atleta ali que caiu, hein? Se não me engano, da equipe da Arábia Saudita. E parece... Não, foi de Trinidad e Tobago mesmo na hora da passagem do bastão. E o Tcheco ali também, a equipe da República Tcheca correndo na Arábia 4, caiu. Deixou o bastão cair, melhor dizendo. E quem caiu ali foi o atleta de Trinidad e Tobago. Tranquilidade que chegou o Dexter Lee, olha a fisionomia dele. Olha, o Sport TV nesse momento, destacando a Liga Mundial de Vôlei, saiu o adversário do Brasil na semifinal, será Cuba. Amanhã, 5 da tarde, no Sport TV 2. Horário certinho pra você, 5 e meia da tarde. Sport TV 2, Brasil e Cuba, um grande clássico. Mas que há muito tempo a gente não tem no momento decisivo, né? Vamos ter aí o timaço do Brasil com o renovado time cubano e o nosso renovado time brasileiro também mesclado, né? Brasil e Cuba, amanhã, 5 e meia da tarde, semifinal da Liga Mundial de Vôlei. Um jogo que tem muita história. O tempo hoje completamente diferente de ontem, né? Temperatura de 23 graus, céu azul e aí a gente acompanha a prova do salto em altura. Salto em altura nesse momento, lembrando que já já nós vamos acompanhar o Brasil no revezamento 4% na primeira eliminatória. Como sobrou aí o atleta, hein? Passando com grande facilidade o Matmutas Essa Marchin, do Catara. Ele é o primeiro colocado, você viu ali as marcas que ele conseguiu. Aquela região do Oriente Médio que não tem tanta tradição, assim, nessas provas, né, André? É, o interessante é que vem surgindo uma nova safra de jovens talentos, né? Pelo mundo todo. E em países que menos tem tradição. Eu acredito que isso vai ser muito bom. A gente vai poder ver outras nações aqui em 2016, que não tem tanta tradição, com atletas fenomenais competindo, vestindo a camisa do seu país. Olha, daqui a pouco nós vamos ter também a final feminina do salto em distância. Teremos 400 metros com barreiras, teremos o lançamento do dardo, final dos 200 metros feminina, 800 metros no feminino e a final dos 200 metros no masculino. Para fecharmos muito bem aí o dia de hoje. Voltamos a acompanhar aí a prova do salto em altura. É, afinal, masculina. Não obteve sucesso ali na sua passagem o atleta da Polônia. Aliás, perdão, do Canadá. O Brandon Willems. Ele queimou ali a sua segunda tentativa, não. Sarrafo colocada 2 e 17. Ele tem mais uma chance. Se errar, está fora. E é o que vai tentar agora também a última chance de Giuseppe Carollo da Itália. Salto em altura. Que tem aí o recorde mundial de 2 e 37 do Dragutin Topic, da antiga Iugoslávia e do Steve Smith, da Grã-Bretanha, também saltando 2 e 37. O Topic saltou em 90 e o Smith saltou em 1992. Olha aí, eles estão sofrendo para passar 2 e 17. Esses dois que eu citei, saltaram 2 e 37. Não deu ali para o Carollo, o italiano. Está fora. Agora chegou a hora da disputa aí para a segunda bateria dos 4 por 100 metros. Aí está o resultado da primeira bateria. Jamaica e Trinidad e Tobago, os dois primeiros classificados. Nas três baterias, os dois primeiros se classificam automaticamente e depois os dois melhores tempos, no geral, entram para a grande final.